Amor nenhum sobrevive, de coraçõezinhos sem fotos. Amor precisa do calor, o amor necessita do toque. Emojis não demonstram paixão, que a gente de verdade sente. Paixão se demonstra no abraço, em seguida em beijos ardentes. Quero viver um romance à moda antiga. Amor por redes sociais, isso não dá liga. Vê você desarrumada pela manhã. Quero conhecer seus defeitos, se não a perfeita do Instagram. Quero viver um romance à moda antiga. Não aperfeita do Instagram.